Quando um segurança do Carrefour matou um cachorro, eu fiz um vídeo, postei no feed e tinha um monte de comentário lá falando que eu tava com muito nhenhenhé que o Carrefour não tinha nada com isso, coitado dos Carrefoures o que o Carrefour tem com isso? Quem matou o cachorro foi o segurança o Carrefour não é culpado, coitado dos Carrefoures agora hoje eu acordo com a notícia que seguranças de um Carrefour mataram um homem negro por coincidência, numa unidade do Carrefour, espancaram o homem até a morte, até ele morrer mais uma vez, o Carrefour não tem culpa, coitado do Carrefour, o Carrefour é vítima que culpa o Carrefour tem? Culpa tem o cara que morreu, que nasceu negro no Brasil e foi no Carrefour, ele que é o culpado, o Carrefour não tem nada com isso, tadinhos mais uma pede música em Carrefour, mais uma pode pedir música no Fantástico aí, mas só prestar atenção em quem vocês contratem gente, eu não ia fazer vídeo falando sobre isso mano, porque eu já fiz vídeo falando sobre racismo eu já fiz vídeo, eu não ia fazer mais, eu não queria mais tocar nesse assunto mas porra, hoje é o dia da consciência negra, e não precisa também né não tem que ter dia da consciência negra João, tem que ter o dia da consciência humana porque nós somos todos seres humanos, você vê o mundo assim porque você tem um coração lindo, puro, mas a maioria das pessoas não vê pode acreditar, não vê, não vê, tem que ter dia da consciência negra tem que ter, tem que ter dia do orgulho gay, tem que ter porque as pessoas tem que lembrar, vidas negras importam né se colocar o negros aí, você está sendo racista aqui ó, no teu cu que eu estou sendo racista